Hoje eu quero te convidar para visitar o Casa Real, a cobertura mais surpreendente de gramado e talvez do Brasil, triple C&A em alto padrão, arquitetura em estilo inglês. O empreendimento fica localizado junto à Rua Torta, bem próximo à Praça do Colono, junto à pizzaria famosa Cara de Mal e o melhor, junto, bem pertinho da mais famosa avenida do Brasil, a Avenida Borges de Medeiros, onde dá acesso à Rua Coberta de Gramado. Este belo empreendimento possui apenas nove apartamentos de mansões suspensas de 256 a 500 metros quadrados. Hoje eu quero te mostrar a cobertura, é o último apartamento e um dos apartamentos mais sensacionais de gramado e de todo o Brasil, com certeza. O edifício conta com um hall de entrada de pé direito duplo, um Porsche Corrê, conceito verde com preocupação com a sustentabilidade, reaproveitamento de águas pluviais, placas fotovoltaicas para iluminação do condomínio e jardim, sistemas de placas solares para aquecimento da água, gerador de energia, uma excelente localização solar com quatro posições solares, leste, norte, oeste e sul. Temos guarita com vídeo porteiro, SFTV, circuito fechado de TV, um living de mais de 100 metros quadrados, as aberturas são totalmente PVC com vidros duplo e telas mosqueteiras, automação de som, imagem, ambiente e climatização, persianas e elevador com biometria. Inclusive, essa mansão que a gente vai ver possui três elevadores que dá acesso particular dentro do imóvel, um sistema de ar-condicionado K7 e uma das mais belas vistas do Vale do Quilombo e uma vista panorâmica para a cidade mais apaixonante do Brasil. Vem comigo conhecer a cobertura do Casa Real. Apaixone-se por esse belo imóvel. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.